Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que sagrou-se campeão brasileiro na noite desta quarta-feira, criticou o acionista da SAF do Botafogo, John Textor, após as notícias de que o Glorioso entrou no STJD, pedindo apuração sobre decisões equivocadas da arbitragem, que impactaram no resultado do Campeonato Brasileiro de 2022 e 2023. Nas duas edições, o Alvi Verde ficou com o troféu. Me causa estranheza porque eu acho que o proprietário do Botafogo deve estar meio desequilibrado. Realmente foi difícil, o Botafogo liderando por tanto tempo o Campeonato, dá todo esse problema, essa turbulência, e perder esse Campeonato, acho que o Textor ficou desequilibrado. Chega até a ser ridículo. Essa atitude dele, ele colocando em dúvida o Campeonato, ele desprestigia, ele desvaloriza esse produto tão importante, que é o futebol, que são os clubes também. Desvaloriza todos os clubes. Ele deveria ter mais serenidade. Nós não perdemos a Libertadores? Continuamos trabalhando, acreditando no trabalho. No futebol acontece, você tem que estar preparado para ganhar e para perder. Acho que é mais uma parte de desequilíbrio do Sr. John Textor. Completou Leila Pereira. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.